Aí o somando lá pra frente, Rafael Carioca, põe a bola no chão o time pernambucano, vem a bola aqui pro Adrielson, houve um toque de mão, mas o William Correia ficou com a bola e botou pra correr o Osman, olha como ele chega bem, toca pra dentro, Gol do Braga, é do camisa 9, Matheus Peixoto, 4 minutos de jogo, falhou o goleiro Bailson, e o Bragantino faz 1x0, acompanha aí todo desenrolar da jogada, Bola do Osman, e de pé esquerdo o Matheus, e a infelicidade do goleiro do esporte, Milaron. É, Jota, o Maílson, a bola ali tava bem defensável pra ele, foi uma falha, mas a jogada do Bragantino foi bem legal. Do meio campo, onde ela começou até a finalização, 3 jogadores participaram, então você vê que além da finalização, o Bragantino chegou ali com pelo menos 3 atletas em condição de executar ali o chute, o movimento final. Olha aquele cabeça ali do Ítalo, dominando aqui o Lazzarone, Hernani, Samir, limpa bem a jogada, de novo ali o Hernani. Tá rolando a bola aqui na esquerda, Guilherme. Boa bola pro Hernani, toca na frente, devolveu, vai fazer o golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que golaço do esporte em Bragança Paulista! 21 minutos, o esporte empata! Ó, Hernani, toque de calcanhar do Ezequiel, e ele completou de primeira pra empatar o jogo, que jogada espetacular! Vila! Que plástica, Jota, que movimentação, você vê todo mundo ali abrindo espaço pra dar a oportunidade do passe, a gente vem destacando desde o início do jogo que o lado esquerdo do esporte funciona muito bem, os principais jogadores caem por ali, carece de um reforço maior da marcação, mas ali foi só mérito, só toque, tudo bonito, todo mundo se movimentando, dando oportunidade de passe, um golaço, um grande início de jogo mais uma vez.